Boa noite, Benja. Boa noite, Rural. Está tudo bem disposto a esse lado? Para nós, depois de já termos jantar, já temos vinho, um bom vinho. É um prazer muito importante estar neste palco, pelo segundo ano consecutivo. Obrigado a todo o staff e a organização da Rural Benja. Por mais este momento, vamos estar aqui com vocês, que servem as duas horas, antes do grande concerto, por sempre é assim que vão estar lá fora. Obrigado por terem vinho, espero que gostem. Vamos continuar. Obrigado, divirtam-se. Boa noite. De manhã, setinho, eu salto do ninho e vou para a Brasar. De manhã, setinho, eu salto do ninho e vou para a Brasar. O que foi teu sétimo, o que foi teu sétimo, me oi, me voltou a sonhar. Entre a vez eu fico que só a duplica de quem não lhe está. Não modo fernético, peito, sétimo, não, na verdade. Se eu me perguntar se eu te interpasse para o peito de alguém, se eu passo a saber, há boas e tem o peito de alguém. Ninguém é perdido no estado em que fico ao teu trastado. E quando sei que me acompanha, é acho que a senha me salva na mão, pois na carreira desta vida vai, mas nada me dá, a vida que pica não sei que me dá. O que é triste o fadar, o que é ideal, então isso aí, cruzar meu horário, todo funcionário, o que é que é que é que eu me passe, se eu tenho me passe para o peito de alguém, mas fácil a saber, talvez eu não vejo quem, o peito de alguém, e quem é perdido é o estado em que fico ao ver o coração, e quando sei que me acompanha, é acho que a senha me salva na mão, pois na carreira desta vida vai, mas nada me dá, a vida que pica não sei que me dá, Um forte aplauso pela portuguesa! 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 Desta vida vai, mas está a mudar, aquilo que fica do ser que me dá. Oh beijo tudo junto! Ninguém acredita o coração e acredita o teu coração Quando o sangue me apanha, nem acho que a sangue me salva da mão Pois na carreira desta vida vai Mais chave me dá, o dia que o dia do sangue me dá Mais chave me dá, a vida que o dia do sangue me dá Mais chave me dá, a vida que o dia do sangue me dá Um aplauso para a viola com a beleza, para a vida